Música Eu não preciso de um somar Pedra de mãos para doar Que no exército eles farás Cuidando o divino Que no lado não vou lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso de um ser novo Para nos trazer em ti Santar por nossa comunhão Pergunta a ser de como está Palácio, riquezas Como o exército vai passar Pois o exército Foi da minha força ser dotar O meu lugar A me cantar Te adorar Eu digo O seu verdade Te dizer Que eu não vou Não vou perder A terra Te louarei Reino a terra Pois É mais que estratégia Quanto é o seu amanhã Eu não vou perder E sei Que esse deserto vai Chegar ao fim Que o Senhor está Cuidando o divino Eu não preciso de um ser novo Que o Senhor está Que o Senhor está Cuidando o divino Eu não vou lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso de um ser novo E nos trazer em ti E ao longo da nossa comunhão Eu não quero te conquistar Palácio Palácio Que eu não quero te conquistar O meu lugar E o meu lugar Eu não quero te conquistar O meu lugar E esteule Eu não preciso de um ser novo Prova a minha força ser dotar O meu lugar O meu lugar Eu não preciso de um ser novo Eu não vou perder a terra E voarei eu as sensações A nossa estratégia Vamos não ver o amor de amor Eu não sou de ser Que esse deserto vai chegar ao fim Se o céu está tão longe Que esse deserto vai chegar ao fim Se o céu está tão longe Eu não vou perder a terra E voarei eu as sensações É mais de estratégia Vamos não ver o amor de amor Eu não vou perder a terra E voarei eu as sensações Que esse deserto vai chegar ao fim Que esse deserto vai chegar ao fim Amém Amém Amém